E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser de comprinhas Eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas de decoração Porque eu vou decorar uma parte do meu quarto Ou redecorar Daqui uns dias E eu fui comprando ao longo desses últimos dois meses Essas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês agora E ao invés de ir comprando, já colocando as coisas no quarto Eu guardei todas essas coisas Pra mostrar pra vocês em vídeo E também fazer um vídeo de antes e depois Pra decorar o quarto junto com vocês Que vai ser o próximo vídeo Então já se inscreva no canal pra acompanhar Então a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês Vai ser essa luminária aqui Eu comprei na Cassol, na loja física, a Genville E ela foi R$99 Deixa eu abrir pra vocês Tinha de várias cores, tinha branco, tinha preto, tinha rosa Acho que tinha prata também Mas eu gostei mais do preto Eu queria uma coisa colorida, mas no final eu optei pelo preto Ela é assim E eu queria uma luz direcionada mesmo Eu acho abajur muito fofo Mas a minha intenção é voltar a ler antes de dormir Que é um hábito que eu tinha Há muitos anos E eu acho muito bom Então uma luz direcionada seria muito útil pra mim Tinha umas opções também de colocar pila e tal Mas eu preferi comprar assim Com fio mesmo pra colocar na tomada Porque eu não curto ficar trocando pila O segundo item é essa colcha aqui Ela é cheia de florzinha Meio floral Eu não gosto de coisa muito floral Mas eu achei esses desenhos muito diferentes É tipo como se fosse desenhado mesmo as flores Eu achei super legal E é bem na cor que eu queria Eu queria uma colcha na cor gelo Que é um cinza bem clarinho assim Que eu acho que ia combinar muito bem com o meu quarto Eu não queria nada muito colorido E eu não queria nada floral E foi muito difícil achar Então quando eu achei essa daqui Foi olha... um alívio E pra mim é um item de decoração né Porque muda totalmente a cara do quarto Eu comprei na Casa Sofia Que é uma loja física de Janeville também Eu não sei se tem loja online E prepare o coração Foi R$189 Mas eu pesquisei bastante antes tá E eu vi que esse é mais ou menos o preço Eu não tinha como pagar muito mais barato Então fazendo o que né A próxima coisa é tipo Acho que o meu item preferido Que foi a primeira coisa que eu comprei pro meu quarto Que é esse quadro da Watch Muito lindo Ele é de imã Ai maravilhoso E aí ele vem com esses negocinhos aqui atrás Pra colar nos países que você já visitou Ou que você quer visitar E essa era muito a minha intenção mesmo Eu queria muito uma coisa que me instigasse a viajar Ele vai ficar em cima da minha cama E no começo eu ia comprar um mapa mesmo Assim de papel e tal Mas depois que eu vi esse na loja Não teve jeito Eu achei as cores lindas Eu achei ele todo maravilhoso Ele tem um desenho de tinta aqui Com uma pena Ai ele é tudo lindo Maravilhoso E foi R$120 Então agora eu vou mostrar pra vocês os quadros que eu comprei Que na verdade são pôsteres que eu comprei Que é esse Lindo E esse Eu achei as cores deles muito lindas Tem um tom mais vintage Assim não é uma cor super viva E os desenhos tem tudo a ver comigo também Eu amo fotografia E eu adoro viajar Explorar e tudo mais Então Achei eles perfeitos Eles não foram caros Eu comprei no site All Poster E os dois saíram por R$44 Só que daí no site eu comprei só os pôsteres E eu mandei emoldurar aqui na minha cidade Até porque se eu comprasse pelo site Os dois pôsteres já emoldurados Eles viriam grandes né E seria um valor maior Muito maior Na verdade ia ser bem caro Porque muita gente não sabe Muita gente que compra nesse site não sabe Mas o site é em português Só que ele traz coisas importadas Então por isso demora um tempo considerável Pra chegar pelo menos um mês Eu tenho que cuidar com as coisas que você compra lá Pra não ser taxada E daí não vai valer a pena né Mas os pôsteres vieram muito bem embalados Os servos vieram com um monte de papelão em volta Super bem embalados mesmo Perfeitos Eu achei a qualidade desse site ótima Então se você estiver procurando pôsteres Eu acho que é um ótimo lugar pra te comprar E aí como eu tava falando Eu paguei por fora a moldura e o vidro fosco Pra não estragar com o tempo o pôster né É bom colocar vidro por cima E aí isso aí saiu R$96 Que é um preço normal Acreditem ou não Essa eu comprasse com moldura Cada um no site Já ia sair R$110 Eu acho alguma coisa assim Então compensou pra caramba Fazer aqui na minha cidade E ficaram lindos Eu achei que ficou bem do jeitinho que eu queria Queria falar pra vocês Que eu também gastei com fotos Pra revelar Não é um item de doutoração né Mas eu mandei revelar algumas fotos Foi em torno acho que de 40 fotos Sim Eu mandei em 3 tamanhos Esse aqui que é tipo metade de uma foto normal Quadrado E foto normalzinha mesmo E toda essa revelação saiu R$40 Próximo é esse adesivo aqui Sim aqui dentro tem um adesivo Olha que diferente como é que ele veio Eu comprei no site esticado E lá tem vários adesivos Meu Um adesivo mais lindo que o outro E o preço não é salgado Eu achei o preço bem legal O que mata mais é o frete O adesivo por exemplo Esse aqui eu paguei R$37 E com o frete ficou R$60 Mas Eu acho que vai valer a pena Pelo que eu vi o adesivo bem lindo Ele vem com uma espatulazinha também Pra te esticar bem na hora de colocar Eu não vou abrir aqui pra vocês Porque eu tenho medo que estraga Até o dia que eu for colocar Mas é um apanhador de sonhos Bem bonitinho Ele tem uns 15cm Mais ou menos assim Eu vou colocar entre os dois quadros Acho que vai ficar bem legal Ele vai substituir esse adesivo aqui Porque eu vou tirar Até porque esse adesivo fica legal No cenário aqui pros vídeos Mas no meu quarto eu achei ele muito pesado E tal Então eu acho que esse aqui vai ficar melhor Agora vamos falar dessa almofada Maravilhosa da Watt Que eu comprei pelo site dessa vez Eu comprei porque meu É um golden escutando música Mesmo que o preço dela não tenha sido Dos mais baratos Pra uma almofada Foi R$37 E com frete R$52 Mas eu gostei muito dela Eu achei ela muito linda Talvez eu conseguisse barato em outro lugar Mas não com o mesmo desenho Então eu acho que vale a pena E aí pra balancear o negócio Porque tava começando a gastar muito Meu salário tava indo assim Eu comprei essa almofada branca Ela tem uns desenhos aqui Acho que vai dar pra ver Ela é um pouquinho maior Do que a do cachorrinho ali E ela é totalmente branca mesmo Bem simples Ela tem um tecido maravilhoso Muito macio Muito gostoso E ela foi só R$15 Eu comprei numa loja aqui da minha cidade E agora pra finalizar Eu vou mostrar mais esse canudinho Pra vocês Gente, desculpa Eu não tava abrindo Mas eu prometo Que vocês vão ver no próximo vídeo É uma frase muito linda Que é Se você pode sonhar Você pode realizar Ela vai substituir a frase Que eu tenho em cima da minha cama Que eu já vi meu vídeo De adesivo do AliExpress Que eu vou deixar aqui do lado Pra vocês assistirem Eu já tinha comprado Um adesivo do AliExpress E eu colei errado Na minha parede Ele ficou meio torto E essa frase aqui Eu achei mais legal Então ela vai substituir aquela lá Porque eu tenho toque E o adesivo não pode ficar colado Muito tempo na minha parede Daquele jeito Tá muito torto, gente Tá muito torto Esse adesivo foi R$23 Eu comprei no AliExpress também E demorou uns dois meses Pra chegar Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Eu não comprei um monte de coisa Mas pra mim já foi bastante coisa Já foi bastante dinheiro E eu gostei muito das minhas compras Elas foram adquiridas aos poucos Como eu falei no começo do vídeo Não foi de uma vez só Logicamente E se vocês curtiram o vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Pra acompanhar os próximos Inclusive o próximo Que eu vou redecorar o meu quarto Dá um joinha aqui embaixo Pra mim E compartilha com seus amigos Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo